Burboletagem Nosso nome para o processo artístico de criação de burboletas de papel, aguarelas e outras tintas. Os materiais que vais precisar são papéis variados, aguarelas e outras tintas, água e pincéis e uma tesoura. Dobre um papel ao meio para saberes onde é o centro. Coloque uma pequena porção de aguarelas de várias cores junto a esse centro e no sítio onde vão ficar as asas. Volta a dobrar a folha e pressione as tintas do centro para as extremidades de acordo com o tamanho da burboleta que imaginaste. Abre para veres o resultado. Deixe secar. Vamos experimentar com outras tintas, aguarelas. Podes acrescentar um contorno e desenhar alguns pormenores. Cabeça, antenas e detalhes do corpo, como listas, pintas ou padrões. Também podes experimentar com estas tintas. Aqui está, uma burboleta pavão. Depois, recorta as burboletas o melhor que conseguires. Podes enfeitá-las mais. Escolha uma parede da tua casa e cola as burboletas que fizeste. Duas ou três ou um bando delas. Não te esqueças de nos convidar para a abertura da exposição.